Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto desceu no escorregador junto com o seu filho, o Luke. Será que isso deu certo? Quem aí gosta de ver o Luke, deixa um like, se inscreva aqui no canal e comenta aí embaixo. Aqui no canal tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de entrar pra não perder nenhum vídeo novidade. E aí